E a dengue, olha, a dengue está voltando a preocupar os moradores da região, dessa vez preocupa quem vive em Mirassol, viu? O número de casos em relação ao ano passado aumentou quase 20%. Em Mirassol, quando se fala em dengue, a resposta é sempre a mesma. Eu conheço muita gente que teve dengue. Tem muita gente que teve dengue. Eu fiquei internado por causa que tive a dengue. Praticamente a família inteira, né? Um tema que tem preocupado os moradores, já que o número de casos tem crescido na cidade. E não é preciso andar muito para ver lixo e entulho espalhados em diversos pontos. Em alguns terrenos, tem garrafas e até um sofá abandonado. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registrados 235 casos de dengue em Mirassol contra 198 no mesmo período do ano passado. Mas, sofre quem precisa enfrentar os terríveis sintomas da doença. Matheus, de apenas 8 anos, acabou de se recuperar da dengue. Foi muito ruim e, tipo, na escola eu já estava aprendendo muita coisa nova e tive que voltar uma semana. O pai dele conta que também teve a doença e que o problema são os terrenos no bairro com muito mato e lixo. Inclusive teve várias reclamações de loteamento sujo aqui. A prefeitura falou que fez a parte deles, mas aonde que fez? Seu aos populares que tem que limpar os lotes. Não fez, né? Bom, a gente foi atrás de respostas. A prefeitura de Mirassol falou que mantém o controle da dengue e que os agentes de combate à doença diariamente vistoriam imóveis e comércios da cidade orientando os moradores. A prefeitura falou também que faz campanhas de combate à dengue nas escolas. Sobre aí a alegação de que há sujeira e água parada nas ruas, feita por alguns dos entrevistados, né? A prefeitura falou que faz a limpeza e serviços como o tapa-buracos e o recap para evitar a proliferação do mosquito transmissor.